Mais um lugar sem saída! Jaca Torta! Ah, Duíde! Mais tempo pra gente ficar aqui no parquinho! Drongo, já esqueceu que estamos em perigo? O Drongo é assim! Não tem jeito! Nossa! É tudo diferente assim! Ai! O que foi agora? Acho que um piolho picou ela e doeu, Mongo! Ai! Fantasma! Ué! Como ela fez isso? Eu também quero fazer! Jaca Torta! A máscara dela caiu! É meu! É meu! Ela me deu! Drongo! Essa máscara que fez a Cassie ser levada daquele jeito! Cuidado! Então quem usar a máscara vai poder flutuar e não precisa andar? Não precisar mais andar nem se cansar! Me dá! Me dá! Mongo preguiça velha! A preguiça do Mongo é maior que o medo! Drongo! Drongo! Por aqui não! Aduíde! Cresce! Jaca Torta, Drongo! Você lembra que lugar é esse? É onde tem o sol e a lua! Mongo! Isso é no céu, seu Tongo! Eu posso fazer vocês irem pro céu! Ai! Fuge, Drongo! Quem tá aí? Ai! Isso machuca! Ufa! Aduíde! Brincando na creche! Aduíde! Escorregador! Uhul! De novo! Aduíde! Mongo e Drongo! E a Cassie e o Gregory! Esqueceram deles? É mesmo! A Cassie e o Prégoli! Mas a gente é criança! De novo! Me ajudem! Me ajudem! Vocês precisam me reiniciar! Luz! Luz! Acendam as luzes! Encontrem os geradores! Jaca Torta! Tá bom! Tá bom! Não precisa de tanto drama! Não precisa de tanto drama! Ele vê muita novela, Mongo! Sem luz! Me deixem! Rápido! Vocês precisam se salvar! Ali, Drongo! Vamos ver nas câmeras onde está a Lua! Pra ela não pegar a gente! E então, já achou onde ele está? Não ainda! Ah! Achei aqui! Olha ele atrás de dois tongos! Hahahaha! Hahahaha! Mas são bobos! Como que não viram ele atrás? Hahahaha! Que bobos, né, Drongo? Hahahaha! Corre, Drongo! Os tongos são nós! Ah, Duíde! Todo mundo fala isso! Ah, Duíde! Aqui é um! Eu ligo! Uaaaaai! Machuca! Uaaaaai! Tá doido, Mongo? Corre, Drongo! Tem um monstro novo que só aparece na máscara! Uaaaaai! Tirando a máscara, o bicho não me pega! Mas sem máscara, não conseguimos passar pelos lugares! Jaca Torta! Aaaaaai! Meia lua inteira, supa! Na cara do fraco, estrangeiro sonhador! Hahahaha! Eu aperto! Eu aperto! Uuuu! Aaaaaai! Obrigado, Mongo e Drongo! Obrigado nada! São duzentos reais pra essa trabalheira toda! É! Seus careiros! Fora daqui vocês! Nossa! E a Cassie e o Gregory! Acompanhem na próxima semana, Blubanauta! Aaaaaai! Papais e mamães, está difícil encontrar os bonecos Mongo e Drongo? Nós facilitamos pra você! É só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que está aparecendo e confira! Aduide! 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 Legenda Adriana Zanotto